limonada de coco vamos para a receita para nós fazemos a nossa limonada de coco vou estar colocando aqui gente gelo picado bastante gelo picado vou estar colocando aqui no nosso líquido de ficador leite de coco nosso sumo de 2 limões açúcar e aqui a gente vai bater bem a gente vem aqui com gelo e assim a gente fica nossa limonada só para dar um enfeitezinho e aqui a gente está a nossa limonada de limão tá vendo gente a nossa limonada de limão nevada tá vendo gente esse drink aqui fica especialíssimo aí para sua noite aí de Natal outra época que você quer se deliciar com essa limonada maravilhosa gente super deliciosa limonada de coco para vocês ficam com Deus até o próximo vídeo